e tudo bom pessoal saindo do almoço agora aqui acabei de comer um restaurante aquele esse aqui ó que é um restaurante perto da minha casa antiga vim buscar algumas coisas ainda aqui e esse é um restaurante muito bom restaurante árabe tradicionalzão árabe mesmo muito bom de vez em quando eu venho aqui então vou sentir saudade deles mas vamos lá quero falar no vídeo aqui para vocês que tem acontecido um monte de coisa esquisita e eu acho que acaba servindo de alerta para as pessoas né a gente tem visto cada dia mais as pessoas entrando em contato conosco e dizendo que não foram permitidos embarcar nos voos internacionais para os Estados Unidos pessoas que não eram nossos clientes e acabam entrando em contato conosco dizendo olha na hora que eu fui embarcar já teve um problema não deixar embarcar disseram que foi a o CBP que não 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 permitiu o embarque da pessoa aí realmente isso tem acontecido mas curiosamente as empresas aéreas vem colocando aí também um overbooking né e a gente vê também muita gente tendo problema com overbooking então eu acho que existe aí uma alguma coisa nas empresas aéreas não sei tamo tô tentando investigar isso porque se realmente isso se confirmar eu vou ser o primeiro a distribuir processo e pedir indenização para os passageiros que é uma grande sacanagem o que tá acontecendo e não tem o menor sentido a não a você não vai embarcar porque a o CBP não deixou embarcar mas eu vou te falar uma coisa tem seis três pessoas esperando já e por favor volta para sua casa porque aqueles ali estão ali e você não tem direito de reclamar para acompanhar era porque quem não deixou entrar não fui eu foi o CBP tá então mas eu vou investigar isso daí dizer para vocês como é que vai vai se desdobrar essa situação se você acha que tá acontecendo alguma coisa errada realmente nas companhias aéreas estão querendo repor o caixa perdido na pandemia deixa aqui escrito que eu acho que de repente vale a pena até a gente a trocar alguma informação aí outra questão que eu tenho tenho visto também tenho sugerido muito para as pessoas é que se você está dentro dos Estados Unidos se você não tem um green card ou não é um cidadão ou não tem uma necessidade de sair do país não saia a gente tem visto muitas pessoas com combo card na hora de passar na imigração eles acabam fazendo uma série de perguntas questionando por que que saiu porque que foi o que se era necessidade se o que tinha acontecido que realmente a pandemia não acabou né apesar das pessoas imaginarem que não existe mais nada no mundo não é bem assim a gente tem visto aí diversos casos acontecendo graças a Deus tá mais controlado mas ela não acabou e para que ela não volte as pessoas estão tendo sim medidas de restringir de evitar algumas situações de ter algum tipo de de contato desnecessário eu mesmo falei aqui para vocês eu peguei com o vídeo quatro vezes eu tive h1n3 h3n1 sei lá o número desse negócio duas vezes por fazer reunião presencial com clientes que estavam vindo de voos e acabavam se contaminando quando chegavam no meu escritório não tinham nenhum sintoma mas não quer dizer que eles não estavam passando tudo aquilo né então é isso sim virou um problema de saúde pública mundial e as pessoas têm que tomar cuidado eu tenho sugerido se você não tem necessidade de sair se não é algo que realmente é fundamental para você espera um pouquinho espera seu brincar de sair espera seu sua cidadania sair espera coisa melhorar e aí você sai nessa eu não gosto muito dessa história já eu vou passar um final de semana e eu vou voltar eu vou ver família e volta eu vou eu não não tenho recomendado esse tipo de coisa tá se você está dentro dos Estados Unidos com com o seu combo card fica espera não fica se movimentando muito porque não tem sido legal esse tipo de coisa certo finalizando o vídeo aqui só com uma notícia para vocês semana que vem eu tô indo para Austin meu filho vai fazer uma 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 avaliação ali uns tryouts em algumas equipes ele que tá correndo agora de carro jogou basquete por muitos anos parou há três anos atrás começou a correr de carro começou a ser super legal e eu costumo apoiá-lo em tudo que ele faz né eu acho que a minha função como pai é sempre apoiá-lo né a gente não eu já falei isso no vídeo anterior a gente espera que os nossos filhos se tornem alguma coisa que a gente almejou a gente sonhou mas eu acho que eu acho que cabe a gente não criar essa expectativa e deixar que eles sejam felizes e sejam que eles realmente são o que eles querem ser e é o que vai deixá-los feliz na vida então eu tenho tentado apoiar o meu filho vai lá fazer um tryout para algumas equipes né e vai ter esse tryout na semana que vem eu vou para lá quero gravar um monte de coisa em Austin que eu falo bastante de Austin para as pessoas mas eu acabei nunca fazendo um vídeo lá vou fazer para vocês vou gravar vou trazer aqui para vocês as coisas bacanas de Austin vou trazer para vocês também um pouco do que tem crescido aquela região eu acho que muitas pessoas têm olhado para lá com ótimos olhos e eu super recomendo para vocês vou tentar mostrar aqui no canal então se você não é inscrito ainda se inscreve que vai vir aí uma série de vídeos sobre Austin que pode ser bem bacana para você que pensa em abrir alguma coisa num lugar que tá crescendo absurdamente e tem uma perspectiva de vida e crescimento muito grande certo grande abraço a todos fiquem com Deus eu vou tentar gravar mais um vídeo hoje para vocês que a semana vai ser super corrida então vou tentar deixar uns três ou quatro aí já gravados para ir soltando durante esse período obrigado